Salve, salve, clã! Tamo junto! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Rafa. E, mano, aqui a gente tá de volta com a nossa série de Geist Station Simulator. E, pra quem tava acompanhando aí, a gente tava fazendo em formato de live, né? Só que o PC do pai aqui já, né, não tá aguentando mais. É um dual-core. A gente vai fazer um upgrade aí em breve. Já achei a placa-mãe e o CPU que a gente vai usar. A gente vai gastar aí, no máximo, em média, uns 400 a 450 reais. E, em breve, eu tô trazendo esse vídeo aí pra vocês no canal. Mas, antes de mais nada, a gente vai continuar com a nossa série de Geist Station Simulator, né, em formato de vídeo. Eu tô gravando, que não vai forçar tanto o meu PC. E, como eu tô viciado nisso aqui, a gente vai conseguir conciliar o Geist Station com o GTA IV, que já tá rolando série aí no canal também, né? Então, bora pro vídeo aí. Solta a vinheta aí e vamo dale! Bom, eita, rapaz! Bom, só bão. Já saiu aí, ó, os três que foram atendidos aí no nosso posto. No último episódio, a gente upou, né, aqui o nosso pava-jato pro nível máximo, nível 5. Então, agora ele é 100% automático. Todo carro que entrar aqui vai ser lavado 150 no nosso bolso, sem fazer nada. Acho que a gente só vai ter trabalho, de repente, de ir lá embaixo e desentupir. Mas eu acho que a gente deve receber alguma notificação aqui no lado esquerdo. Assim como a gente recebe notificação de cliente no combustível e tudo mais, né? Bom, já vamo começar aqui. Nossa primeira meta, a nossa meta aqui do vídeo hoje, já seria evoluir a segunda parte da DLC. Não abri, né? A segunda parte da DLC. Part-time, né? E a primeira já foi, que seria do sorvete. Tem uma outra lá que eu acho que tem a ver com a música. Eu não sei se ela dá dinheiro pra gente, tá? Não achei nenhum vídeo na internet falando sobre. Então a gente vai descobrir agora, né, evoluindo aí e liberando mesmo. Vamo lá. Tem cliente na garagem, já tem gente trabalhando lá. Caixa registradora também. Nem vi, mas entrou um dinheirinho pouco, né, cara? Porque eu acho que a gente tá sem material, cara. Vamo lá na oficina, porque eu acho que a gente tá sem material. E o dinheiro que a gente tinha, a gente... Ó, tá sem pneu. A gente... Acho que tô pra upar, né, cara? Ó, vamo aqui, ó. Vamo pagar os seus funcionários. Pra diminuir um pouco do gasto que a gente vai ter. Vamo lá, pneu tá caro. Tem de 80. Vamo comprar 10. Não dá, né? Só pro... Não dá. Tem que liberar espaço. Trocar mais 75 só. Cara, não tem. Tem que liberar o espaço. Tem que liberar o espaço aqui na... As prateleiras aqui, ó. Vamo lá. Botar só rosquinha pra venda aqui. Brinquedos tem alguns aqui também. Orsinhos carinhosos. Temos aqui também. Bebidas. E refri temos. Comidas. Temos também. Vamo encher nossas prateleiras de volta aqui. Ó, clima do poder. Chapéu. Bebidas. Nós temos mais algumas aqui. Sorrosquinha. Vamo botar mais a sorrosquinha aqui. Vamo lá. Mais comidas aqui. Mais bebidas aqui. Mais bebidas aqui. Sorvete. Sorvete que a gente tem aqui também. Tem aqui alguns. Isso aqui é lixo. O que o lixo tá fazendo na prateleira, irmão? Vai de sacanagem que tem lixo na prateleira. Vamo botar alguns aqui. Pesa. Álcool. Ah, tem muita garrafa de árvore. 143 da mesma. Ali a gente vai perder uma grana. Vamo lá. Liberando bastante espaço. Cara, na verdade são... 9h50. Eu vou esperar virar o dia. Não, vamo fazer o seguinte. Não, vamo esperar, mano. Vamo esperar. Vamo esperar. Vamo esperar ali pra ver se vai chegar... Bom, a gente tá com o trânsito bugado, né? Não tá chegando a gente. Só saiu. E vamos aproveitar pra resetar. Fora. Bom, já resetou. Realmente tá muito suado, né? Porque não fazia muito sentido, né? Enquanto isso, vamo aproveitar pra limpar aqui, ó. Nossa, poxa, que tá uma zoa. Pra largar peixe no chão, mano. Aproveitar aí que... Tá resetando, né? Aproveitar pra fazer a limpeza aí, mano, poxa. Virar, porque eu tinha que chegar uma coisa ali. Bom. Começando... A passar carro aí, ó. Já tá entrando um. Vamo ver. Provavelmente de manhã vai chegar também... É o ZT aí. Rapaziada do ZT. Vamo ver. Vai pra onde. Vai lá pro Lava Jato? Você vai abastecer, né? Deixa eu ver se você vai lá pro Lava Jato. Não. Vai pra oficina? Será? Tomara que vai na oficina. A gente não tem... Pneu ainda, né? Pra na oficina, então... Vamos ver. De combustível, gente, tá mal. Tem que ter seis litros só de combustível. Vamo ver aqui a encomenda de combustível. Dois vinte e cinco tá caro. Vamo aproveitar pra ver o que que vai... Opa. Agora eu não consigo. Caralho. Ah, tá. Não tem... Não tem ninguém atendendo, né? Bom, já virou, né? Vamo ali... Ver as nossas encomendas de pneu. Ó, aí eu faço cinquenta e três. Então dá ali. Vamo com o próprio da nove. Dois cento e... É. Mas não é o tempo do coisa chegar e a gente poder... É... Pagar o funcionário pra ele trabalhar, né? Vamo ver se a gente consegue abrir aqui em alguns... Hum... Mas aqui que é sacanagem, né? Aí, ó. Ó, já tem dois clientes na garagem. A gente precisa dos pneus chegando e o mais rápido possível. Né? Pra gente poder... Ah. Não tem isso, né? Então, rapaz. Corre, corre, tá? Corre aí, seu policial. Deu problema aí, ó. É, rapaz. Complicado. Ó, tá chegando ali o... O rapaz. Vamo... Ah, isso tá de sacanagem que não tem seu rosquente. Isso tá de sacanagem que eu... Vai meter o louco mesmo. Cheio de variedade de rosquente, vai falar que não tem. Tá de sacanagem, né? Cara, tem que ir... Pra gasolina. É, você me quebra, gente. Pegou toda a minha gasolina. Cara, segura aí vocês aí, na moral. Eu vou botar a galera pra trabalhar aí. Deixa eu ver que funcionário... Eu vou pagar geral. Já tem pneu. Já vou botar a galera... Pra trabalhar aqui. Rapidão, oit. Eu tô... Eu tô... Ah, né? Eu tinha... Ah, não. Eu comprei o 17 mesmo, né? Tá certo. Bom, vamo lá. Funcionário. E você... Vem consertar carro. Você vai pra caixa registradora. Você vai lá pro sorvete. Acho que eu já distribuí todo mundo que eu precisava. Agora eu preciso... Pra combustível, né? Mas o combustível tá barato. Eu não sei. Prenda de combustível. O dinheiro 2,25 continuou caro. Eu fui com 920 e eu preciso de 450. Então eu tenho que esperar... A oficina me render lá. Tenho que esperar começar a subir o dinheiro da oficina. Ó, 350. 37. Bate aí, deixa eu pra poder. Ó, 250. Comendo aí só 200 litros. Ó, já tem um cara lavando lá o carro. Tem cliente no combustível. Cliente no sorvete já tá sendo atendido. A gente tem 44 litros. Dá pra atender. Vamo lá. Nice, nice, nice. Vamo lá. Have a nice day. É, a gente tem 17 litros ainda. Bom. Eu trouxe 150 lá do Lava Jato, tá vendo? Sai do caminho aí. Oxi. É o Gasparzinho, mano. Bom, vamo abrir aqui alguns carros, né? Porque aí a gente faz algum dinheiro aqui também. Ué, rapaz. Carros abastecidos. Se vai ser 10k. Aí tá. Preciso do combustível, né? Se tiver saindo um barulho de fundo aí de maquete, cês me perdoem. Mas é que assim, são... 7 horas da noite. E o retardado do meu vizinho... Tá fazendo barulho. Porque ele adora fazer barulho. É só isso que ele faz. Então, cês me desculpem se o som tá saindo. É. Complicado, complicado. Bora, tio. Bota o mangueirão pra fora aí, mano. Bota o mangueirão pra fora aí, mano. Por favor. Adiantar o processo aí. Pra nós. Vai. Aí. Peraí. Aí, ó. Fechei tudo, né? Cês me desculpem. É porque eu tenho ótimos vizinhos, né? Então... Complicado. Tá, vamo lá. Já cagaram. Eu... Gosto tudo de novo. Tá vendo que o cara tá despejando a gasolina aí, mano? Deixa de ser retardado, mano. Ó. Chegou ela, hein? Não quero mais. Não, não quero mais. Não quero mais também, não. Chegaram eles aí, ó. Agora vai ficar bagunçado. Agora... Agora vai embolar o coleto aqui. Valeu, 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 tio. É nóis. Aproveitando aqui, mano. Vamo roubar no carro aqui, ó. Os ETs vindo bagunçar aí, minha... Minha garagem. De vez em quando dá uma alagada aí, mano. Mas cês me desculpem. É porque... De vez em muita coisa acontecendo assim, um que cê não suporta, né? Principalmente quando tem os ETs aqui andando pra lá e pra cá. Ó, vamo lá. A gente provavelmente vai ter que comprar pneu de novo, né? Porque o pneu desce muito rápido. Vamo aproveitar... Um tupi aqui de pneu. Vamo comprar mais de 20. Vai dar... Milão. Vamo comprar então um pneu. Sem dó, mano. Pra pneu sem dó. Lixo tá cheio. Cabei de tirar o lixo. A gente vai falar que o lixo tá cheio. Sacanagem comigo. Lente no combustível já. Ó. Cala o seu guarda. Ah, não chega. Não sei o que que tá vendo. Não tô conseguindo de jeito nenhum... Abrir mais porta-mala de carro. De jeito nenhum. Vamo lá. Ó. Tá lagando já num pouco. Complicado. Ó. Eu tinha milão, né? Aí, gastei milão no ponto de pneu. Já tô com milão de novo. Então, se liga que aqui o bagulho é frenético. Abre bem do posto já, mano. Mexe. Não é, mano? O que que tá... Irmão, não. Tá tão bugado. Eu nem vou tentar abrir, mano. Quero nem saber, irmão. Ó, tem carro lá no Lava Jato. Tá dando umas queda de FPS. Mas é porque tem muito tumulto aqui, não. Aí da loja. Essas coisas de E.T. aí, acaba com o meu PC, não. Dá dinheiro, mas acaba com o meu PC. Ó, não tem um depósito lá, mano. Ah, mas é, tio. Pô, uns 695 conto, irmão. Cara, tô com quatro pneu, né? Quatro pneu, o carro inteiro. Vambora. Eu acho que aqui, na verdade, eu vou só colocar o posto em ordem mesmo. Eu vou falar pra vocês. Pós-evolução aí do Lava Jato, acabou comigo. Ó. Cliente no combustível. Vamos ver se a gente consegue fechar essa missão aí. Seis de dez. A gente vai ganhar mais de cinquenta de avaliação positiva, né? Então, pra gente, é interessante. Acabou de sair, já tá entrando outro. Vambora. Faz seu pedido aí, tio. Já tem cliente lá na garagem. Inclusive, deixa eu lá repou os pneus, né? Mas vamos, já abasteci sete. Lá repou os pneus. Jogar pneu até pro outro lado agora. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Mais três. Vem e vinte e sete. Só isso. Muito pouco, muito pouco. Mas tá bom. Pra quem tá fazendo nada, né? Vambora. Sorvete, mano. Ah, vamos ver ali como que a gente tá de sorvete. Deixa eu ver aqui. Encomenda. Encomenda. Sorvete. Tá com dois. Ah, a seguinte já tá. Tá zerado. Só compra mais um. Tá com uma compra mais um. Três. Tá com dois. Tá com dois. Ainda só isso aqui, por enquanto. Mais cliente no combustível. Vambora. Tá com oito. Falta mais dois aqui. A gente bate a missão. Aí tem dois minutos. Tem cliente lá no Lava Jato. Oficina girando dinheiro a balde pra gente. Vambora. O movimento tá muito grande aqui. Deixa eu tentar baixar aqui um... Um pouco o gráfico. Pra ver se melhora. Tá em 80, né? Vamos botar em 70. Pra ver se melhora um pouco aqui. A fluidez do jogo, né? O FPS do jogo aqui. Porque... Complicado. PC de pobre é complicado. Vamos lá. Dezessete. Olha lá. O cliente no Lava Jato. Vai sair já já. E vai gerar aí mais 150 pra nós. Já estamos com 3 mil no bolso, mano. Sem fazer quase nada, né? Vamos lá. A gente vai ter que gastar aqui um pouco, né? Dez Lockpick pra fazer a missão ali também. Vai entrar mais 150 lá, ó. Viu? Mais 150. É nóis. Vamos lá, ó. Vai chegar aqui os outros dois que faltavam. Do Lava Jato. Do combustível. A gente já completa a missãozinha lá. Ah, vai ter que me gastar aí de LH. Só pra lagar. Aí meu PC. Eu tava lagando pouco, né? Eu tava lagando pouco. Mano, completamos aqui. Agora a gente tem missão. E abriu. Porta... Porta mala, mano. Vamos tentar, né? Enconte-se. Ó, o que mundo foi? Dois. Pô, mano, até que sacanagem. Meu irmão, achei que não fosse. Na moral. Achei que não fosse. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava com 3.900. Ah, mano. Nossa, tá de sacanagem, mano. Tá doido, mano. O que que tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo mais abrir porta na mala, mano? Que é louco. Tem um caminho lá no armazém, que é o do sorvete. Tem um bolinho de terra aqui, ó. Bolinho de terra lá. Encheu de montinho. Na verdade, aqui acabou que a gente botou... Posto em ordem de novo, né? Tá doido, mano. A gente vai descarregar essa areia toda aqui, mano. A gente tem cliente no combustível. A gente passa ali e já para. Hum, cara. Tem o... Coisa lá no... Armazém, né? Já para aqui, já. Pra atender o... Tiozinho aqui. E aí é brabo, hein? Foi. A minha tona não travou. Quer dizer, travou, mas não atrapalhou, né? Tiozinho aqui. Tipo, se trola, né? Aí você me trollou Eu tirei a parada Só porque eu tava em cima O Chiva tá abaixo Funcionário, palca geral Encomenda O Chiva Funcionário Cara, vem você Esperar o caixa Vem você Acertar carro E mano, vamos aproveitar que a gente tá aqui e já vamos comprar o trailer E já vamos meter mais um funcionário ali pro sorvete Aí ó, mais um funcionário Que a gente vai ter que contratar aqui pro sorvete Nossa, essa mulher tá com a cara de acabado Esse aqui maluco tá com a cara de drogado Olha que essa mulher aqui Ela é mais barata e limpando ela é melhor Ela é melhor e mais barata Então vamos com ela aqui Se funcionar, a dona Silvia vai lá fazer sorvete Ah, parece que tem um problema Já tava aqui Vamos lá, vamos lá Vamos abastecer o carro aqui Antes disso Pessoal guarda Cara, calma a gente, tem 4 minutos Falta só 3 carrinhos Vamos liberar logo essa missão aqui Eu volto pra poder Liberar aqui o Paralhinha Paralhinha Ó, tem que receber o combustível Tem que ir lá no armazém Deixa eu ir lá Tem que ver mano O armazém Voltar pra abrir o combustível Tá bugado aí Tá bugado aí Vai querer ir embora A gente chegou e já quer ir embora Vai lá, vai Vamos lá Já foi Vamos ali no combustível Recebeu o combustível Vamos lá Tava jato, já tá fluindo ali Tem que terminar de abrir os dois carros Falta Só falta um, né Já vamos aqui nisso aí Mano Isso, com o mestre de primeira Foi, né Só bugou Mas, tá Foi de primeira Putz, na moral mesmo Tá de sacanagem mesmo Tá de sacanagem mesmo Já tá bugado ali Ó, lixo tá cheio Ali rapidinho Deixa eu catar esse lixo aqui Logo pra liberar aqui Pra não ficar o posto sujo Já libera aí vocês Consegui errar ali Mano, sorvete ali Mano, sorvete ali Tá viajando aí Tá viajando aí, pô Carro acertado E buga lá, maluco Tá viajando aí Que bugalha maluca, né mano? Bom, vamos lá. Vamos terminar de limpar aqui e a gente encerra esse primeiro episódio. É... Primeiro episódio não, né? Primeiro em formato de vídeo, né? Vamos lá. Aí no próximo a gente... A gente faz os upgrades. A gente já tá com 3.900. A gente faz os upgrades aí da VLC. Tchau. 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 Tchau.